Nós somos um grupo de hongkongueses e amamos nossa cidade. Após nosso governo ignorar nossas vozes e utilizar a força excessiva para reprimir potências pacíficas, nós estamos determinados em explicitar nossas demandas. 1. A retirada de poda total da legislação. Mão suspensão temporária das discussões significa que o processo poderia ser retomado a qualquer momento. Nós apenas aceitamos a refugação completa da proposta. 2. Retratação por caracterizar as manifestações como o destino. 3. A soltura de todos os manifestantes presos, especialmente os estudantes e os feridos. Demandamos que o governo retire todas as acusações com os manifestantes e prometa que não haverá precicção futura. 4. A investigação para a empresa vão se analisar na polícia pela brutalidade. Exigimos que todos os policiais que abusaram da violência quando manifestantes de agravistas sejam responsabilizados pelas suas ações. 5. A renúncia de Carrie Lam. A chefe de governo continuou ignorando a opinião pública e levou a escala da situação. Em total desconforto de suas capacidades, exigimos a renúncia imediata de Carrie Lam. Nós não iremos recuar até nossas demandas serem atendidas. Estrelação prática 222 233 223 223 224 221 233 234 234